Há alguns detalhes nos evangelhos que nos levam a crer que essa tumba realmente era de José de Arimateia. Por exemplo, tinha que ser num jardim perto do lugar da caveira, e essa tumba está a apenas 160 metros do Golgotha. Tinha que ser escavada em rocha sólida, e muitas das tumbas naquela época eram apenas cavernas, mas essa é escavada na rocha. Terceiro, deveria pertencer a um judeu rico do período erodiano. Nós sabemos que José era rico, e essa tumba tem todas as características de pertencer a alguém rico. Dois arqueólogos dataram essa tumba do período erodiano. Também tem que ter um canal para que a rocha rolasse, como tem aqui. Também deve haver espaço dentro para várias pessoas se reunirem, e sabemos que as mulheres vinham para ungir o corpo de Jesus como um último ato de amor. Há surpreendentes características nessa tumba. Primeiro, existe um canal escavado no chão, que permite o encaixe vertical de uma placa de pedra cortada. O mesmo canal no chão é cortado aqui atrás e do outro lado três vezes. Isso permite colocar sobre a pedra vertical uma pedra plana horizontal apoiada à parede, e o corpo seria colocado em cima. Outra coisa que é importante mostrar. Estamos no vestíbulo da tumba. Aqui o corpo poderia ser preparado. Eu quero enfatizar que judeus não embalsamavam. Eles tinham esperança na ressurreição. As mulheres queriam trazer especiarias aqui na tumba para amenizar o processo de decomposição. Nós sabemos que quando as mulheres vieram no domingo pela manhã depois da Páscoa, elas acharam a tumba vazia. E baseados no que sabemos da cultura judaica do primeiro século, o domingo pela manhã depois da Páscoa era uma data extremamente relevante para a fé judaica, pois aquele era o dia em que o sumo sacerdote no templo estaria oferecendo e consagrando os primeiros frutos da colheita do verão. Não é uma coincidência que Jesus tenha ressuscitado exatamente naquela mesma data? Paulo chama Jesus de os primeiros frutos da colheita cristã. E isso simboliza o primeiro renascido dos muitos milhões que seguiriam a fé cristã. Quando as mulheres vieram à tumba onde Jesus estaria sepultado no domingo de Páscoa, nós sabemos pelos evangelhos que uma das preocupações era como elas seriam capazes de remover aquela pedra enorme que fechava a entrada da tumba. O evangelho de Mateus nos diz que elas não precisaram se preocupar porque um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou sobre ela. Isso também nos faz perguntar por que aquela pedra tinha que ser rolada, quando sabemos que o corpo de Jesus, depois da ressurreição, era capaz de atravessar portas e paredes. E então, claro, ele poderia sair da tumba sem precisar tirar a pedra. A resposta é que Jesus não precisava que a pedra fosse retirada, porque essa é a maneira pela qual Deus mostrou ao mundo que a tumba estava vazia, sem o corpo dentro. Esse é o aspecto mais significante da fé cristã, porque nós sabemos que Jesus não está mais na tumba, ele não está morto. Foi isso que o anjo falou às mulheres na manhã do domingo de Páscoa, e é essa a mensagem de esperança que tem ecoado durante séculos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele está num local onde podemos sempre encontrá-lo. Ele está vivo, está conosco todo o tempo, através do Espírito de Deus, que vive em nós. E esse é o significado da tumba vazia. Jesus estava vivo. A morte não teve poder sobre ele. O ressurreto do Senhor apareceu a 500 dos seus seguidores por 40 dias. Mas o mais importante, ele queria se revelar àqueles mais próximos a ele. Em uma situação, ele se encontrou com Pedro, que tinha voltado aos seus negócios de pesca na Galileia. Esse assunto a seguir.